Mais um vídeo aí do Criando Blog do Zero, tá? Hoje a gente vai falar da área dos GOG de Jets, tá? A gente vai deixar ele meio que padrão com a área de postagens, como a gente já terminou no último vídeo. Então vamos dar continuidade aqui. Bom, o que eu vou mostrar hoje pra vocês é falar pra vocês como colocar um GOG de Jets de uma coluna só e tanto de duas colunas também, tá? Então vamos ver quanto que a gente vai ter aqui sobrando certinho de largura, né? Pra gente tá encaixando o GOG de Jets de uma e de duas colunas. Então vamos lá, né? A gente vai entrar aqui no Blogger e ir direto pro nosso teste ali, tá? Pra gente ver o que a gente vai mudar, o que a gente vai colocar. Tá? As colunas que a gente vai colocar, tá bom? Então vamos até modelo. Legal. Vamos aqui em layout rapidinho só pra mostrar uma coisa. Vocês não precisam entrar em layout não. Só vou mostrar rapidinho uma coisa aqui pra vocês. Vocês podem ver aqui, ó, que a gente tem uma área de colunas e GOG de Jets, tá? Eu vou tá colocando uma e duas, tá? Pra vocês verem aí como é fácil a gente fazer isso e ter um blog de duas ou uma coluna. Ou seja, eu tô mostrando em um vídeo como fazer um blog com uma ou com duas colunas. Então você pode usar um método pra usar, né? Pra criar um blog de uma coluna ou de duas colunas, tá? Tanto faz. Então eu vou ensinar dois métodos em uma bit-aula só. Bom, seguinte. Vamos lá em modelo. Novamente. Certo? Editar HTML e prosseguir. Vamos descer até lá embaixo antes da gente mudar alguma coisa no CSS. Bom. Aqui em Ciderbar a gente percebe que ela é um ID. Ciderbar Grapper. Legal? Vamos fazer o seguinte. Vamos transformar essa Ciderbar em uma classe. Então vamos colocar class. Tá bom? Depois da gente ter feito isso, vamos copiar aqui. Essa Ciderbar Grapper completa, tá? Vamos pular duas linhas e colar ela aqui. Vamos apagar todos os blog de jets. Tá bom? Vamos apagar aqui. Não deixem porque senão vai dar conflito de ID. Tá bom? Então não deixem aí. Vamos dar um... Não. Ainda não. Vamos copiar aqui, né? Essa Ciderbar, vamos dar um CTRL-V. Vamos mudar a classe aqui dela. Pra... Larga. Tá? Então, vamos ter aqui duas Ciderbars Grapper abaixo da classe Grapper. E uma classe Ciderbar Grapper larga, tá? Apenas uma. Depois a gente vai ensinar pra vocês certinho o que a gente vai fazer com essas... Com essas... Com essas... Com essas Dibs. Então a gente criou três Ciderbars aqui, né? Vamos dar um salvar. Modelo. Não, certo. Os IDs. Deixa eu ver. Ah, o ID aqui, ó. Ah, vou colocar aqui. Pode colocar um dois. Não, vamos colocar dois abaixo. Depois pra gente não saber. Bom, sempre que a gente cria um... Cria um... Um... Uma Ciderbar, né? Como que eu copiei. O que que é esse erro, tá? Vou tá explicando esse erro aqui pra que algo aconteça com você. Aqui ele tá mostrando. MorningTone Sections. WestFound White ID. Ciderbar, tá? Falou ID, você não precisa ler mais nada. Tá bom? Você vai direto lá. E aqui, ó. Em Section. Que ele tá falando que é nas seções, tá? Section IDs. Solt não são únicos. Então, você pode ver aqui, ó. Que é... Devem ser únicos, tá? É... Ele... Se ficar com o mesmo nome de Ciderbar, por isso que eu apaguei aqui os White Jets, tá? É... Por quê? Porque aqui temos o ID de Followers 1. Então, se eu colocar lá, ele vai dar conflito como deu aqui na Ciderbar. Então, sempre que a gente crie a gente criar uma Ciderbar, a gente põe... A gente muda nosso ID, tá bom? A gente pode apagar o ID. Eu não sei se dá algum problema. Eu nunca apaguei. Sempre mudei. Deixa eu dar um salvado aqui. Caso dê problema, não... Ah, deu um problema aqui. Então, vamos dar um Ctrl Z aqui pra voltar, tá? E vamos salvar o modelo. Ainda tá aqui em cima também, né? Vamos... Dar no espaço, escrever o Largo. Ah, eu acho que dá pra apagar, então, gente. Vamos... Vamos deletar o ID. Tá? Então, vocês podem estar deletando esse ID do Bsection. Na verdade, eu não... Deixa eu dar um salvado aqui certinho. Isso. Ele ainda pede o ID. Tá bom? Então, vamos deixar os IDs. Então, vamos escrever Largo. Então, aqui, na Ciderbar Wrapper Largo, no ID da Bsection, eu coloquei Ciderbar Largo. E no ID da Bsection da Ciderbar Wrapper, eu coloquei Ciderbar e Ciderbar Largo, tá bom? Então, agora eu vou dar um salvar e eles vão ficar salvos. Ou seja, as Sections, elas devem ter IDs, tá bom? Pra definir do que... De que... De que dv que elas são. Os Ciderbars, o Main, o Content, então, é isso aí. Bom, legal. Depois disso, a gente vai subir. Pode subir tudinho aqui. Tá? Até você encontrar Outer Wrapper. Depois disso, a gente vem aqui embaixo. Bom, temos aqui Ciderbar Wrapper. Como é uma classe, a gente vai tirar a Hashtag e vai colocar um ponto. Tá? Vamos diminuir aqui pra 200. Aqui no Float, vamos colocar Left, tá? Vamos deixar assim. Vamos copiar aqui. Copiar. E logo abaixo, vamos colocar, tracinho, larga. Float Left. Tudinho como está. Vamos lá no Salvar Modelo. Se a gente vir aqui direto no Blog, a gente vai atualizar. E a gente viu que ele já colou aqui, né? Ao lado. Deu uma colada legal. Então, vamos fazer o seguinte, né? Vamos colocar Margin 0, 0, 0, 5 pixels. Temos que colocar também na Ciderbar Laga, né? Que ela faz parte ali. Querendo ou não, dá um Salvar Modelo. Bom, iremos atualizar aqui. A gente vê que já deu um espaço. Bom, a gente não sabe se 200 pixels vai fazer com que ele fique certinho de tamanho aqui. Bom, vamos lá em, vamos sair, vamos fechar aqui o editor HTML e vamos em layout. A gente vai sentir uma certa diferença nessa área, tá? A gente consegue ver aqui, né? Que já criamos aqui, ó, 3 áreas de Google Digest, tá bom? Primeiro, a gente está vendo 3 do mesmo tamanho. Ou seja, a gente não deixou ele maior, tá bom? A área maior. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o Visita e vou aplicar ele a este lado, tá bom? Com o Quem Sou Eu, também. Vou aplicar dois Google Digest ali. Vou salvar o modelo. Só quero ver se isso encaixa as duas colunas. A gente já vai criar a larga. Vamos atualizar aqui, tá bom? A gente já consegue ver que 200, né? Se encaixa perfeitamente, né? A nossa área que a gente tem aqui. Bom, então vamos criar agora a Ciderbar larga. Então, a gente vai dar 400 pixels a ela. Então, vamos lá, modelo. Editar HTML. Prosseguir. Se você quiser dar um Ctrl F e procurar Ciderbar larga, pode procurar. Mais rapidinho pra gente encontrar aqui. Então, em Ciderbar larga, a gente vai aumentar para 400 pixels e vamos dar um salvar modelo. Depois disso, vamos fechar. Vamos ir em layout. Vamos sentir novamente mais uma diferença. Bom, agora a gente pode ver que temos um Google Digest de uma largura bem maior que a de baixo, tá? Que as áreas de Google Digest abaixo, tá? Porque as de baixo elas são menores. E a de cima é maior. Então, eu vou pegar os seguidores e vou... Você já tá me irritando. Tá? E vou aqui deletar o quem sou eu. Tá bom? Então, eu vou escolher aqui o quem sou eu. Eu vou deixar um Google Digest pra cada um e vou salvar a organização. Vou atualizar. A gente consegue ver, né? Que temos uma e duas colunas. Ou seja, nosso blog, ele tanto é de uma coluna quanto de duas colunas, tá? Legal? Legal? Aprenderam? Gostaram? Clique em gostei aí do vídeo, tá? Favoritem ele também. Bom, vamos agora editar o título e deixar ele como padrão, como nossas postagens. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, né? Vamos aqui ao nosso modelo novamente. Editar HTML, prosseguir. Bom, seguinte. Gente, a gente pode, direto, direto, no H2, fazer com que ele vire esse título, tá? Ele tenha esse fundo como a gente pode ver aqui, tá? Só que é o seguinte, se a gente for direto no H2, a gente vai mudar todo o padrão do blog que está como H2, ou seja, como título. Então, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar pra vocês o que vocês irão fazer. Vocês vão descer aqui em A até Ciderbar Content, tá? Temos aqui Ciderbar, Ciderbar UL, Ciderbar LI, Ciderbar Wide Jet e Main Wide Jet. Seguinte, vamos pegar o Main Wide Jet, dar um CTRL C, colá-lo aqui em cima. Vamos usar um CTRL V, vou deixar ele colado aqui. Vamos apagar a vírgula e apagar o Main Wide Jet. Seguinte, o que a gente vai fazer aqui? Vamos explorar duas linhas, vamos colocar um ponto, escrever Ciderbar H2. E vamos aplicar os efeitos nessa área aqui. Vamos atacar o H2 da Ciderbar dentro dessa área que a gente consegue ver aqui, tá bom? Então, se a gente atualizar aqui, não aconteceu nada ainda, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma borda pra gente ver se a gente está atacando o certo, tá bom? Então, vamos colocar uma borda com pixel, sólido. Coloca em qualquer cor de teste, tá bom? Deem salvar o modelo. Vamos lá e vamos atualizar. A gente pode ver que a gente já atacou direto os títulos dos World Jets, tá bom? Então, vamos editá-lo, certo? Bom, aqui a gente pode colocar texte, alegre, center. Vocês podem alinhar ao centro se vocês quiserem, tá? Vamos colocar color, né? Vamos colocar aqui, vamos ver se dá pra atacar direto o branco. A gente pode atacar. É, a gente vai atacar direto o branco lá. Então, vamos atacar direto o branco. Font Size, vamos ver aqui. Vamos colocar 140% pra gente ver quanto fica. Vamos dar um salvar modelo. Então, a gente já vai ver como que vai ficar, né, o nosso título. Bom, como a gente pode ver aqui, sumiu. Sumiram os títulos, tá? Por quê? Porque a gente ainda colocou branco, o nosso fundo é branco, certo? Então, é isso aí. É isso que a gente quer. Só que 140% tá bastante. Vamos colocar 100%. Coloca aqui, fonte. Eite. Coloca bold. Bom. Deixa eu subir aqui rapidinho. E na área de posts aqui, a gente tem... Opa. Tá certinho, tá certinho. Bom, vamos pegar aqui o background, né, do nosso post H3, que a gente tem ali. E vamos aplicá-lo no H2 do nosso... Da nossa Cyberbar, tá? Vamos lá no Salvar Model. Pra gente ver lá o que vai acontecer. E quando a gente atualizar, a gente vê aí, ó, que os nossos títulos já ficaram desta forma. Bom, o que a gente pode analisar e dar uma olhada, é que eles ficaram muito colados ainda, né? A gente precisa dar um padding nos títulos, pra eles ficarem como o post aqui, tá? Então, vamos lá, vamos aplicar estes, os paddings, tá? Então, o nosso título, vou colocar assim, ó. Padding. É... Então, em cima eu vou colocar aqui, dez pixels. Do lado, zero. Abaixo, cinco pixels. Do outro lado, cinco pixels. A gente pode perceber aqui, a gente pode deixar zero, né? O último aqui, zero, porque o nosso texte ali, que eu esqueci de colocar o enter, então não alinhou ao centro. Dei uma percebida nisso. Vamos atualizar. Nosso texto já está ao centro. Tá? A gente pode ver aqui que já foi alinhado ao centro. Abaixo, o padding foi muito, tá bom? Tem muito padding pra gente aí. Vamos diminuir lá, então. Vamos colocar aqui, três. Salvar modelo. Três pra gente ver se já fica legal. Ficou muito ainda, vamos colocar dois. Salvar modelo. Atualizamos. Dois ficou bom. Legal. O que que está acontecendo aqui? A gente pode ver que no topo aqui tem uma distância muito grande, tá? A gente vai deixar ali alinhadinho ali primeiro. Bom, essa videoaula é um pouco longa, né? Porque os sidebars são um pouco mais, são mais complicados, tá bom? Pra isso, pra fazer isso. Então, a gente tem uma certa, uma certa demora com isso, tá? Então, aqui ó, no sidebar, o adjet, tá bom? A gente vai tirar toda a margem aqui, ó. A gente vai tirar a margem. E vamos escrever assim, ó. Margem top. Vamos colocar cinco pixels somente. Vamos ver lá se fica legal. Vamos atualizar. Não, 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 não. Ficou bastante ainda. Vamos colocar zero. Zero, zero. Salvar modelo. Vamos atualizar. Ainda não colou. Não, não está colado, né? Não está colado. Do, do. Vamos, vamos dar uma analisada em todas as sidebars, então. Não, 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 não. Vamos lá. Nos, nossos, no outro comando. Vamos ver. Sim, sim, não. Também não é aqui, não é aqui. Vamos. É lá na sidebar mesmo, né? Algumas dessas margens, tá? Padding bottom, padding top zero. Vamos apagar nosso padding também aqui. Vamos ver. Se ele vai ficar certinho. Vamos a gente dar uma olhada aí. Ainda não foi, tá? Tá difícil encontrar esse, esse nosso, essa nossa área, né? Então, vamos retirar, então. É também, né? Vamos tirar aqui. Vou tirar essa line aqui. Bom, vou retirar, vou retirar essa line. Aqui no, o L, eu acho que a gente não precisa, tá tudo zero. Vou aplicar mais um zero aqui. Vou dar um salvar modelo. Uau, que dificuldade pra gente, pra gente tá tirando essa margem. Deixa eu dar uma margem zero alta aqui. É aqui mesmo, gente. Tá difícil pra tirar. Vamos atualizar. Não, não é ainda aqui. Tá, vamos fazer as outras coisas. Depois a gente volta nessa, nessa área desse topo aí. Eu acho que eu já, eu acho que eu já sei. Vamos colocar aqui, ó. Vou tentar mais uma vez. Depois a gente abandona. Vamos lá, levar o app aqui, ó. Vamos colocar o seguinte. Margem top, zero. E vou aplicar também, na larga. Salvar modelo. Atualizamos. Também, não é, mas... A gente tenta na próxima, ó. Vamos lá, então, terminar de editar o nosso... O nosso aí, o nosso... O nosso... O nosso H2, tá? Então, vamos colocar assim, ó. Border. Rádios. Tá? Vamos colocar assim. 5px. Eu acho que é 5px que a gente colocou. 5px. 0, 0. Vamos dar uma salvar modelo. Vamos atualizar. A gente consegue ver que ele já ficou meio que padrãozinho, né? Junto com a nossa postagem, tá? O que que a gente vai fazer, né? Agora. A gente vai aplicar essa linha, a gente vai aplicar essa linha, a ccc, né? E volta dos nossos widejacks. Vamos aqui, então. Border, né? Vamos colocar um pixel solid ccc. Vamos ver o que que vai acontecer ali, né? Vamos atualizar. Ah, encontramos o nosso problema, né? A gente consegue ver aí, ó. É... Que o nosso... Que o nosso problema é no widejacks. Tá? Então, aqui a gente tem o nosso widejacks. A gente coloca assim, ó. Padding top. 0. A gente dá um salvar modelo. Vamos ver aqui o que acontece. Ainda não... Ainda não... Tirou o nosso espaço ali. Era pra retirar, tá? Era pra tá retirando. Não sei porque não tirou. A gente tem algum problema... Deve ter algum problema aqui no nosso código. A gente tem que dar uma analisada legal nisso pra gente ver o que acontece. Certo? Bom, acho que já encontrei o problema, gente. Não tenho muita certeza. É que a gente tem... É... Aplicado aí também no nosso título uma margem no H2, tá? Então, vamos lá no H2 nessa igreja bar e vamos colocar o seguinte. Margem top 0 pixels. Vamos atualizar. Vamos aqui atualizar a página. A gente consegue ver já o nosso problema resolvido, tá? Ou seja, quando acontece um problema assim, a gente tem que analisar certinho onde que tá sendo o problema, onde que tá acontecendo pra gente tá resolvendo, tá? Então, eu procurei, encontrei o H2, tá aí. Resolvido pra vocês, tá bom? Ela é isso que tava faltando. Então, no código da Ciderbar H2, a gente coloca margem top 0. Tá? Bom, depois disso, a gente precisa, né, também arredondar esses lados pra que fique padrão aqui também, como ficam aqui nossas postagens. Então, vamos colocar assim, no H2 não, no IDJet, tá? Vamos colocar aqui, ó. Border, radios. Falta o D. Vamos colocar 5PX. Não precisamos informar quais os lados, quais os cantos que ele precisa arredondar, a gente quer todos, tá bom? Margem aqui. Vamos colocar margem top. Vou colocar aqui 3PX. Salvar modelo. Coloquei 3PX pra ele distanciar aqui em cima também, já. Acho que são 5, mas vamos ver quanto que ele precisa. 5 mesmo. Então, vamos aplicar aqui. 5PX. Vamos atualizar. Precisa de mais 2PX ali de diferença. Então, vamos colocar 7. Vamos salvar modelo. Vamos atualizar. Pronto. Estamos com o nosso blog já padronizado. Tá bom? Então, ele está padrão. Legal, perfeito, ótimo. Bom. Depois da gente já ter feito isso, da gente já ter colocado isso e tal, a gente vai ter que dar um padding também nos nossos widejets. Vamos dar um padding nos widejets, tá bom? Então, no topo a gente não vai dar padding, a gente já vai dar padding desse lado e desse lado. Vamos tomar cuidado pra que não... haja, né, padding no título, tá bom? Então, como o título está dentro dos widejets, a gente vai ter que dar uma segurada neles, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos aqui, ó, no padding, vamos colocar, tirar o padding top, 0 em cima, 5 pixels, 0, 5 pixels. Vamos lá, vamos salvar o modelo, vamos ver o que acontece lá dentro. É, eles vão dar um padding também no nosso, no nosso, no nosso, no nosso conteúdo ali. Vamos, deixa eu apagar aqui o padding do widejets. A gente não precisa de padding aqui, então. A gente retira. Se eu dar um padding também vai retirar. Vamos lá, vamos salvar o modelo, então. A gente vai atualizar. E ele voltou ao normal, tá bom? Vamos tentar aqui, então, dar um padding. Tentar dar um padding aqui nos aplicativos. Só nos aplicativos. É, que estão dentro dos, dos, das sidebars, ou seja, essas áreas aqui, tá bom? Como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai dar, aqui, vou fechar aqui. Vou encontrar aqui primeiro. Essa área aqui, digamos, de visitas. Vamos ali, state 1. Então, vou digitar HTML e prosseguir. Bom, a gente vai ter que procurar o que? Vou encontrar um Google Jet aqui, pra mim, que tá usando como exemplo. Então, aqui na sidebar a gente tem um em cada um. Então, o ID, por exemplo, state zoom aqui é o das visitas. Vou dar um copiar. E vou dar, clica aqui, expandir o modelo de widejets. Expandir. Vou dar um control F, dou um control V. Ele encontrou pra mim, tá? É, o que que a gente tem que ver aqui? Bom, seguinte. Sempre que ele cria um widejets, né? Ele já cria mais outros aplicativos, né? É, o que que a gente vai fazer? Outros aplicativos, não. Outros IDs, outras B sections, B, é, é, include, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai, é, atacar a área include, tá? Ou seja, o include é aplicado em todas, em todas as áreas de, dos widejets, tá bom? Então, pra gente, não, um pad, a gente não vai dar pad, a gente vai dar margem. É, pra gente distanciar essa área, tá bom? Como a gente encontrou aqui no, como a gente fez aqui no, na área de, na área de, das postagens, tá bom? Então, essa videoaula, tá, não, vai ficar grandinha pra cacete, né? Mas aí a gente tem que acabar. Então, a gente dá um ctrl c, retira, expandir o modelo de widejets. Vamos subir lá em cima. Vamos aqui procurar, né? Podemos fechar. Vamos aqui, não, ciderbar, widejets. Aí a gente vai dar um pulo aqui, vai dar, vai escrever ponto. Vai escrever ciderbar, espaço. É, Dar um ctrl v aqui. Eu não, eu não tô lembrado se eu tenho que colocar um ponto no include ou não, tá? Então, vamos, vamos atacar pra gente ver se a gente consegue. Então, vamos colocar uma borda. Um px solid, zero, 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 tá? Vamos dar um salvar modelo, vamos ver o que que ele vai mudar pra gente. A gente vai atualizar. Não mudou nada, não mudou nadinha, nadinha. Vamos colocar um ponto lá, então. Vamos ver se o include. Vamos salvar o modelo. E vamos atualizar. Ele não atacou nada ainda pra gente. Fechou. Expandir novamente os widejets. Então, ctrl f. E procurar novamente os states. Vamos, é, dar mais uma olhadinha legal. The widejets. Ah, encontramos. Vamos aplicar aqui, vamos atacar então o widejets content. Tá bom. Tá bom, gente. Vamos dar um copiar. E deletrar podemos sair. Então, vamos, vamos lá em cima. Tá, foi demais. Vamos trocar aqui, o include. Include aí, por widejets content. E vamos salvar o modelo. Vamos atualizar. A gente pode ver que a gente está atacando agora a área de dentro do widejets. E não ela toda. O que a gente vai fazer agora? Bom, a gente vai aplicar somente um efeito aí. Tá bom? Que é margem de 5 pixels. Vamos lá em salvar o modelo. Quando a gente fizer isso, a gente vai atualizar a página e vai olhar que já tem um espaçamento já de 5 pixels em todos os nossos widejets das nossas colunas. Legal, gente? Perfeito? Bom, é isso aí. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos descer até lá embaixo e vamos dar uma olhadinha só nas sidebar larga e nas outras duas sidebars. Tá? O que a gente vai fazer? Bom, vocês vão copiar as três sidebars juntas. Vamos dar um copiar. Pular aqui duas linhas. Vou colar. pular mais duas linhas e colar. Bom, o que a gente vai ter que fazer agora? Cuidado pra não se perderem, tá? A gente conta aqui, ó, três sidebars. Quando chegar na sidebar larga, tá? Então, a gente chegou aqui embaixo, né? Sidebar larga, então, sidebar larga. A gente, na primeira, na sidebar larga, a gente vai colocar dois, tá? Aqui abaixo, a gente coloca três, tá? Na outra de baixo, que tá dois, a gente coloca quatro. Na outra sidebar larga, lá embaixo, na última, a gente vai colocar três. na sidebar, que é a da sidebar wrapper, a gente vai colocar cinco. E no outro dois, a gente vai colocar seis. Salvar o modelo. A gente tem que apagar os sidejets, tá bom, gente? Não esqueça de fazer isso. Vamos apagar os sidejets das três, das seis. Sidebar que a gente aplicou, tá? Não esqueça de fazer isso, que os sidejets vão dar conflitos. Sidebar larga, dois. Sidebar dois. Tudo, tudo. Acabou. Vamos anunciar o modelo. Pronto. Salvamos todas as nossas colunas. Vamos dar para salvar o modelo. Então, se a gente entrar no layout, a gente vai ter três áreas, com uma coluna larga e duas colunas abaixo. Vamos dar uma olhada. Vamos fechar aqui. Vamos layout. Pronto. Dentro do nosso layout, a gente pode ver que a gente tem aqui, ó, é... três áreas aqui, né? Três áreas, três áreas aqui dentro do nosso, é... do nosso... do nosso... do layout. Então, ela tem aqui três, aqui embaixo tem mais uma, era para ter essas duas, essa e mais essas duas. Por que que está bagunçado assim? Bom, eles não estão dentro de uma div sólida, tá? O que acontece? Eles vão se espalhar. Como aqui abaixo a gente não tem, é... a gente... a gente não... não tem aqui dentro do layout uma área de postagem gigante até lá embaixo, ela fica assim. Mas se a gente colocar a GUA de Jets, ela vai ficar... ela vai crescendo aqui ao lado, dependendo do tanto de postagem que você tem. Mas para não acontecer nenhum problema, a gente vai entrar em modelo novamente, tá? Vamos em editar HTML e prosseguir. Vamos descer até lá embaixo. Vamos aqui. Por que que eu não fiz isso antes? Para que vocês possam ver tudo que pode acontecer se vocês não seguirem tudo certinho, tá bom? Então aqui abaixo da última Cider Bar, que é a Cider Bar 6, da ID 6, vamos criar uma div fechada, tá? Vamos subir lá em cima na primeira... na primeira... é... Cider Bar larga. E vamos criar uma div, tá? Com ID. Essa vai ser com ID. Então vamos escrever Cider Bar... pode. não esquecendo as aspas, tá? Cider Bar Body. Bom, depois de ter criado, a gente vai subir lá em cima no topo. Aqui em... Outer Warper, né? Então, subir lá aqui aqui. Em Outer Warper, a gente tem Main. Depois do Main... Desculpa. A gente vai aplicar uma... Cider Bar... Body. Vamos criar um widget... de 400 pixels. Que é o tamanho... natural da... nossa primeira... coluna. Vamos dar... Vamos dar... Float... Left. Tá? Solvar o modelo. Só isso que a gente vai precisar fazer pra ela... ficar geral. Geral. Vamos fechar... Se algum problema a gente volta. Vamos em layout. Agora a gente pode ver que dentro do nosso bugjet... ela ficou... desse tamanho. Bom... Esses bugjets aqui... eles ficaram pra cá... porque 400... é muito... é muito pouco pra eles. Tá? Vamos aqui... então melhorar... o tamanho. Então na Bore aqui... a gente vai aplicar pelo menos aí... 410. 10. Vamos aplicar... a Cider Bar... Lega também... em 410. Vamos lá... salvar modelo. Iremos fechar. Vocês vão me perguntar... né... por que aconteceu... se cada um tem 200? O que acontece? A gente deu 5 pixels... de margem, tá? Então a gente pode ver aí... ó... que já... se encaixaram... perfeitamente... ao seu layout. Legal? Gostaram? Clique em gostei... favoritem o vídeo... tá? Se inscrevam no nosso canal. Bom... Último vídeo... Último não... Próximo vídeo... a gente aprende aí... a gente aprende aí... a como tá editando... o nosso... roda-pé. Que bom? Legal? Terminando aí... terminamos aí então... a nossa área de colunas, tá? Das colunas... então... criamos um blog... com... uma... ou duas colunas. Tá? Vou ficando por aqui, gente... até o próximo vídeo... tá? E aproveitem... os vídeos aí... pra tá... é... deixando... o template de vocês... o blog de vocês... bem atualizado... e bem... com design bem avançado... tá? E participem do sorteio da Website CS. Foi nessa... Tchau, tchau! Gostou do nosso vídeo? Clique em gostei... favorite o nosso vídeo... e clique em inscreva-se... pra se inscrever no nosso canal... e receber nossas atualizações. Antes de mais nada... visite os últimos vídeos... que você está vendo... agora... Não ficou ainda? Vamos! Clique! Visite os outros vídeos... favorite esse vídeo... inscreva-se! Visite também o nosso blog...